Eu tô em fênis, com a minha dama e outro patamar, não há cito menos Eu tô na pista pra pontificar, gente fala de double cup com o Codem Antes não tinha, agora hoje tem, na minha garagem eu quero uma Mustang Eu tô em fênis, com a minha dama e outro patamar, não há cito menos Eu tô na pista pra pontificar, gente fala de double cup com o Codem Antes não tinha, agora hoje tem, na minha garagem eu quero uma Mustang Eu tô em fênis, com a minha dama e outro patamar, não há cito menos Eu tô na pista pra pontificar, gente fala de double cup com o Codem Antes não tinha, agora hoje tem, na minha garagem eu quero uma Mustang Já tinha uma moto e uma mesa esses bens Hoje eu tô vivendo do meu sonho, quer um conselho, então é acredita Sendo que posso, por isso componho um dia, comprar loja a toda a vista Percorrendo o mundo, insista, corra atrás não é só uma dica Vé que teu tempo, trabalho e invista, porque no futuro vai ter vida rica Olha esses caras querendo tudo que eu conquistei E não é fácil chegar na metade onde eu cheguei Filho, ouvi seus pedidos e nunca te abandonei Só esse ano a conta bancária eu multipliquei Olha esses caras querendo tudo que eu conquistei E não é fácil chegar na metade onde eu cheguei Filho, ouvi seus pedidos e nunca te abandonei Só esse ano a conta bancária eu multipliquei Com a minha dama e outro patamar, não aceito menos Eu tô na pista pra pontificar, gente fala de double cup com o Codem Antes não tinha, agora hoje tem Na minha garagem eu quero uma Mustang E a ti uma moto e uma Mercedes-Benz Eu tô em frente Com a minha dama e outro patamar, não aceito menos Eu tô na pista pra pontificar, gente fala de double cup com o Codem Antes não tinha, agora hoje tem Na minha garagem eu quero uma Mustang E a ti uma moto e uma Mercedes-Benz Eu tô em frente Eu tô em frente Eu tô em frente Eu tô em frente Obrigado.